Fala galera, aqui é o Felipe O que é a fama? Fala galera, aqui é o Felipe O que é o Felipe? 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 Ele morreu. Droga, esse time passou. Tá difícil. Tá difícil, hein? Nossa! Não, que droga, mano! Mano, eu esqueci. Eu não quero ele, eu tô... Ah! ...não está vindo a lista porque ele não estaria mais por júdice do Estado. Não teria mais o programa de semelhanos de observação. Não é. Não está vindo a lista porque ele não estaria mais por júdice do Estado. ...não está vindo a lista porque ele não estaria mais por júdice do Estado. Então o governo deveria se preocupar em fiscalizar a agar de qualquer forma. Não! Logo! O que é isso? Não! O que é o vento forte, as famílias avançam e queimam o mato seco Quer dizer, há que se botar a pensão Não! A intenção primordial como essas queimadas se iniciam E isso é o papel do governo É um assunto que está em pauta durante já ... Meu Deus, eu matei dois! Eu matei dois ... 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